Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 23 de abril. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começa nesta segunda-feira e vai até 1º de junho. E nós abrimos essa edição indo conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem outras informações. Olá, Márcia, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Thaisa, eu estou em um posto de saúde no Cruzeiro, que é uma região administrativa bem perto de Brasília. Por aqui o movimento ainda está tranquilo, as pessoas estão chegando pouco a pouco para se vacinar. E como você disse, hoje é o começo dessa campanha de vacinação contra o vírus influenza, que é o vírus da CRIP. O governo tem, a meta do governo é vacinar 54 milhões de pessoas, mas são 60 milhões de doses que vão ser distribuídas para os estados de pouco a pouco. E se no final da campanha todo mundo tiver sido vacinado, sobrar doses, o governo vai chamar outras pessoas para que elas também sejam imunizadas. E quem são esses grupos prioritários? Quem deve procurar o posto de saúde? São os idosos, que tenham a partir de 60 anos de idade, também as gestantes, as mulheres que tiveram filhos a menos de 45 dias, que ganharam bebê a menos de 45 dias, as crianças que têm entre 6 meses e 5 anos de idade, as pessoas que estão no sistema prisional, que estão cumprindo alguma sentença, as que trabalham no sistema prisional, os jovens que estão cumprindo alguma medida sócio-educativa, os indígenas, os trabalhadores da área de saúde, os professores de escola pública particular e também aquelas pessoas que têm alguma doença crônica, como hipertensão, por exemplo. E o governo marcou um dia D, um dia de campanha de vacinação, que é no dia 12 de maio. Nesse dia, a meta do governo é imunizar a maior quantidade de pessoas possíveis. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 1º de junho. E olha, Thaís, está começando a ficar frio, o inverno está chegando, então é melhor se prevenir e procurar o posto de saúde, né? Com certeza. Com certeza, Marcinha, obrigada pelas suas informações. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, participa nesta segunda-feira de encontro com investidores em Nova Iorque. Guardia está nos Estados Unidos desde terça-feira da semana passada, onde participou dos encontros de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, e também do Grupo dos 20, que reúne as maiores economias do planeta. A nossa correspondente em Washington, Paola De Horte, acompanhou. Em conversa com jornalistas, Guardia falou sobre a reunião com os países membros do G20. O ministro fez um resumo sobre as principais discussões e qual o alinhamento dos países com relação ao futuro da economia mundial. Discutimos no G20 a questão da economia digital e o impacto que isso vai poder ter sobre o emprego, sobretudo sobre as pessoas menos qualificadas. A resposta, eu acho que é incentivar empreendedorismo, pequenas empresas, para que você possa atender e absorver essa mão de obra. Se falou muito da questão, evidentemente, comercial. Assim, eu acho que todos têm absoluta clareza que o comércio é um instrumento importante, a abertura comercial, o fluxo de comércio é um instrumento extremamente importante para aumentar o crescimento potencial da economia mundial. E aí se falou muito também da importância de reforçar instituições multilaterais, como o próprio FMI, Banco Mundial e OMC. A economia mundial está num momento favorável de crescimento. Então, o fundo acabou de rever as estimativas aí de 3,9 para esse ano, para o ano que vem. Então, a mensagem clara é o seguinte, olha, essa é uma janela de oportunidade, aliás, acho que essa é uma discussão bastante oportuna para o Brasil, mas essa é uma janela de oportunidade muito importante para que vocês, os países de maneira geral, avancem para reforçar o fundamento das suas economias. Então, o momento é agora de avançar em reformas estruturais que vão na direção da sustentabilidade fiscal. O Brasil foi mencionado como um dos casos importantes de retomada do crescimento econômico. Eu acho que tanto nós como o mercado, depois a gente pode discutir se é 2,8% ou 3%, tanto nós como os analistas hoje no Brasil, eles estão incorporando nas suas projeções ganhos de produtividade em função das reformas que a gente já começou a fazer e também o efeito da política monetária, porque a taxa de juros foi relevante e isso vai, evidentemente, tem um impacto aí de reversão cíclica que vai se manifestar no crescimento desse ano. O mercado financeiro fez um leve ajuste na estimativa de inflação, agora para 13,49%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve a manutenção na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que continua em 6,25%. O mercado ajustou ainda a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,75%. E nós vamos agora até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Inicialmente, o presidente Michel Temer tem reuniões internas esta manhã aqui no Palácio do Planalto. E na última sexta-feira, o presidente Temer fez um pronunciamento à nação por conta do Dia de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril, e do descobrimento do Brasil, celebrado neste domingo. O presidente Michel Temer reforçou a necessidade de união do povo brasileiro para o desenvolvimento do país e do respeito às leis e à Constituição Federal para garantir a segurança e a estabilidade entre pessoas e instituições. Temer destacou ainda medidas que foram tomadas pelo governo que garantiram a retomada do crescimento do Brasil. Vamos ver. Alcançamos, nesses dois anos, vitórias expressivas, recordes após recordes, mas muitos teimam em não perceber a mudança, em não admitir o nosso sucesso e o sucesso do Brasil. Falo da menor inflação e dos menores juros de todos os tempos, que protege o dinheiro do trabalhador, seu poder de compra, com mais crédito e mais tranquilidade. Falo da volta do crescimento econômico e do projeto do maior salário mínimo da história. Falo do alimento mais barato na sua mesa, não só porque colhemos as duas maiores safras do Brasil, mas porque soubemos criar políticas de valorização do homem do campo. Falo do que foi feito na saúde, na educação, com as 500 mil vagas em tempo integral e a reforma do ensino médio. Falo do meio ambiente, com a criação de unidades de conservação do tamanho do Estado como o Mato Grosso. Isso ninguém divulga. Falo da criação do Ministério da Segurança Pública com a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro. Iniciativas inéditas, que governo algum teve a coragem de tomar no enfrentamento e combate à violência urbana e ao crime organizado. Falo da retomada das obras nas estradas, da melhoria nos aeroportos e da transposição do Rio São Francisco, onde também iniciamos a revitalização para garantir a vida do Rio. Os postos de trabalho estão ressurgindo. São quase 2 milhões nestes últimos tempos. Posso lembrar a devolução do PIS-PASEP, ou da liberação do Fundo de Garantia, que colocou cerca de 50 bilhões de reais no Bolsa do Trabalhador. Retomamos a confiança e a credibilidade internacional de que é prova evidente o índice da Bolsa de Valores que não para de subir. Precisamos de uma injeção de otimismo no país. Precisamos verdadeiramente de bons sentimentos. O Brasil voltou a ganhar e precisamos ter orgulho disso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.